Hoje em dia, cerca de 3,4 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, o que representa 1,7% da população. Cada brasileiro gera em torno de 1 kg de lixo por dia, sendo que 5,8% desse lixo é orgânico. Só na cidade de São Paulo, temos mais de 15 mil moradores de rua. E eles não se alimentam como deveriam. E o pouco que comem são os restos dos nossos lixos, comidas que vêm de doações ou abrigos. O pouco é muito para eles. E se você fosse a um restaurante e no cardápio estivesse refeições de um morador de rua, qual seria a sua reação? A CIDADE NO BRASIL Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL